E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Kini Jeca, pessoal. Pessoal, o que é prometido é devido, a equipa estava a trabalhar aí em melhorar esse glit aí do Mergen Banish e finalmente conseguimos aí, graças ao Catanga, que nos deu aí uma grande dica. Obrigado Catanga aí, mano, por essa grande dica aí. E pessoal, eu vou estar bugando aqui já o Scuba, portanto, tenham um fato Scuba, um traje Scuba, um fato mergulhador gravado aí em qualquer slot, ok? Eu vou pôr aqui um traje e vejam, por casualidade eu tenho um traje aqui, que é bugado com o Scuba lá do modo diretor e vou entrar com ele e vejam, pum, cliquei e pensando eu que ia trocar para o Scuba, clicou e foi para este traje, ok? Buguei o meu traje com o Scuba, vocês podem fazer isso com o Scuba, metem um traje qualquer, metem o cursor em cima do Scuba, assim que caem dentro d'água, apertam em cima do Scuba, ok? Ok, pessoal, eu vou me resistar aqui, já estou resistado, desculpem aí, vou em Presidente do Motoclube, vou... Estilo... não, vamos para cima, Presidente do Motoclube, administrar estilo, estilo de MC, assim, uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, vejam aí, está o traje aí bugado, com o fato do Scuba, portanto... Eu vou aí, já já, vou dar um corte, vou estar indo lá para a Arena, tenho lá a minha amiga à minha espera, já aqui na porta da Arena, aí está o homem, o homem que descobriu aí essa dica aí, excelente dica, Katanga, aqui estava, estava aí mostrando aí que consegui bugar o meu fato que eu trouxe lá do modo diretor pelo Scuba, ficou muito bruto aí, haha... Temos um amigo aí também a chegar aí à sessão, que é o Paulo, ele não vai interferir no Glit, o Glit vai ser feito só entre mim e o Katanga, vou entrar na minha Arena, vou clicar já para entrar com amigos próximos, o Katanga vai já entrar comigo... Vou estar pegando um carro, este primeiro carro eu não vou salvar a tunagem, vou tunear mas não vou salvar, é só mesmo para não estar a chamar para aqui outros carros, que eu não tenho aqui carros nenhum para modiar, vou passar a tunagem do RC para este carro, simplesmente não vou salvar depois, o outro sim, o próximo carro eu vou salvar a tunagem. Pessoal, aqui é o seguinte, nós vamos aqui clicar bolinha, vamos sair do veículo, vamos até ali ao nosso RC Bandito, vamos fazer qualquer modificação aí, vamos fazer aí uma modificação, vamos ficar aqui na frente do carro pessoal, vejam aí, ficamos aqui na frente do carro, eu vou solicitar um serviço para o Simion, o Katanga já está ali à minha espera, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte pessoal, eu vou fazer o esqueminha aqui, o bug, options lá no fundo e solto options e aperto X, e vou para o serviço titânico, ok? Temos que ouvir o cliquezinho do telefone, entramos ali no serviço titânico e vamos para o serviço titânico. Quando já estivermos no lobby da missão, vamos avisar ao nosso amigo que estamos no lobby da missão, foi essa a dica que o Katanga passou aí e quando já estivermos no lobby, ele vai sim começar a jogar ali as petijas, ok pessoal? Quando ele estiver tapado as duas portas, vai nos avisar e nós vamos fazer o processo. Ok, options lá no fundo, pessoal solto options, clique X, não deu aí, falhei ali o options, não faz mal, é só, abrimos o telefone novamente, options, abrimos o convite do Simion, options lá no fundo, solto options, clique X, agora ouviu o clique, vou a GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Pessoal, eu gravei também a parte do amigo, só não pus em primeiro, pus no fim, ok? No final, eu gravei também a parte separada do amigo, ok? Aqui no lobby, aviso o amigo que já estou no lobby da missão, e ele começa a jogar os cilindros. Quando ele já tiver as duas portas tapadas, vai-me avisar, eu vou dar bolinha, X, seta para a esquerda e triângulos juntos, pessoal, ok? Prestem atenção aí. Quando o vosso amigo vos avisar que já tapou as portas, as portas estão as duas portas tapadas, impedidas da gente conseguir entrar sem ser teleportados. Depois vocês vão ver que não precisa muitos cilindros, eu vou lá no outro lado. Como ele me avisar, eu vou dar a bolinha, vou ficar no alerta agora. X, triângulos, seta juntos, tic, 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 bum! Já foi, pessoal. Primeira, muito fácil. Este sim, está fácil, pessoal. Já passou a tonagem, eu não vou salvar este carro. Vou pegar aqui outra carrinha, e vou fazer esta carrinha aqui. Esta sim, eu depois vou salvar. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês, e a seguir, vou para a garagem do meu amigo, e vou mostrar a parte que ele estava a fazer, e pronto, para eu estar a mudeando. Eu vou mostrar aí, eu jogando os cilindros e ele a fazer a mudear, ok? Mais uma vez, entro na oficina. Vou dar bolinha para sair do veículo. Vou clicar aí, clicar aí a bolinha, clicar em sair do veículo. Vou aqui ao RC Bandito mais uma vez. Vejam o outro meu amigo já anda ali dentro, que ainda há pouco convidei. O Paulo, que está aí com a gente aí dentro da arena. Eu vou aqui, novamente, vou levantar o telefone. Options. Pessoal, vou levantar o telefone. Options. Abro o convite do Simeon. Options lá no fundo. Aperto o Options lá no fundo. Solto o Options. Clique X. Temos que ouvir aquele clique. GTA Online. Serviços. Jogar serviços criados pela Rockstar. Missões. Vai aí no primeiro serviço que tenham aí. Lobby. Novamente, quando eu estiver no lobby, vou avisar ao amigo que já estou no lobby. Agora avisei ao amigo que já estou aí no lobby. Ele começa a jogar as petijas. Começa a dropar as petijas lá no chão. Enquestados à porta do carro, não é? Quando tiver as duas portas tapadas, ele do outro lado continua sempre jogando as petijas. Não para, ok? Na parte dele depois eu já vou mostrar aí mais à frente. Pessoal ali do Brasil que fala que nunca manda um salve aí para o Brasil. Dá um salve aí para o Brasil aí, pessoal. Vejam aí, confirmo. Triângulo e seta para a esquerda juntos, pessoal. Vejam aí, já foi. Muito fácil. Este é que se pode dizer. Fácil, fácil, funcionando. Aproveita. Agora, seta para a direita. Vamos aceder à oficina. Vamos estar salvando aí o veículo. Já, já vou para a garagem do meu amigo, para a oficina da Arena Hora do meu amigo. Ele vai já sair para a oficina dele daqui a pouco. Vamos aqui. Vamos mandar um salve aí para todo mundo. Vou mandar um salve aí para mim, por eles, a toda a galera aí do YouTube. Agora, vou passar lá para a garagem do meu amigo. Já aqui na Arena Hora do meu amigo, pessoal. Vamos lá. Aquele que está ali é o Paulo. Um grande abraço aí, Paulo. O meu amigo já está ali. Ele já fez ali uma modificação no RC Bandito. Eu vou ficar aqui de costas para a porta. Portanto, vejam que sou só eu que vou ajudar ele neste glitter de modiar. Ele já foi para o serviço titânico. Eu vou começar aqui, já já, a mandar aqui a dropar as petijas aí. Vou tapar esta porta. Isto é a oficina da Arena Hora do meu amigo Catatanga. Ok, pessoal. Eu vou tapar esta porta aqui com uns quantos cilindros. Não precisa mandar aí uma tonelada. Basta só meia. Chega. Meia tonelada de cilindros. Vamos ao outro lado. E aí, vamos mandar mais meia toneladazinha. Ok? Não é muito. Só meia dúzia. E quando a gente achar que está ok, a gente fala já para o nosso amigo. E não continuamos. E continuamos a apertar aí. A certa para a direita, a certa para a esquerda. Sempre a trocar aí os trajes. Ok? Sempre a trocar aí. A mandar aí as petijas para o chão. Truco, truco, truco. A mandar sempre as petijas. Sempre parar. Dizemos ao nosso amigo já. Vejam ali. Ele apareceu. E pum. Já foi, pessoal. Vejam aí. Melhorado. Comprometido. Com a dica aí do meu amigo Catanga. Muito obrigado Catanga pela dica. Muito obrigado aí pela ajuda aí para gravar o vídeo. Estamos juntos Catanga. Estamos juntos Paulo. Salve aí para todos os meus amigos aí da Play. Para o meu amigo Mantibas. Um salve aí para o João Vídeo. Do canal Vídeo Channel também. Ele está sempre a dizer aí. Quem nunca manda um salve aí para ele. Um grande abraço aí João. Está aí amigos. Vamos fazer aí um salve aí mais aí para o pessoal. Vamos dar uma despedida. Está aí pessoal. Até ao próximo vídeo. Por hoje é tudo aí no canal do Kini Jeca 007.